Já é possível observar Voando sobre o mar Uma ave que estava em extinção Sentir tamanha emoção Nós podemos ajudar O alba atroz voar Que bonita envergadura No seu mergulho no mar Pega o peixe e bate as asas Que coisa mais bonita O alba atroz voar Que bonita envergadura No seu mergulho no mar Pega o peixe e bate as asas Que coisa mais bonita O alba atroz voar Só depende de nós Só depende de nós O alba atroz Só depende de nós Só depende de nós O alba atroz Só depende de nós O alba atroz O alba atroz Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Olha a Tatiana Neves O que eu ouvi essa ainda? Eu gostei dessa Não? Não, essa é o que eu ouvi